Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de tudo Hoje a gente vai jogar Clash Royale Abrindo os baús Não se preocupem com essa barulha Ele quer os alunos grandes gritando Isso aí, a gente está gravando aqui na escola Porque em casa estamos sem internet Deu problema, então vamos usar aqui Para poder fazer a conexão e abrir os baús Primeiro vamos abrir os baús simples Abre o baú de prata aí rapidinho para a gente ver Devagarinho, só para a gente poder acompanhar 77 de ouro Uma mosqueteira Beleza 11 péssulas Abre aquele baúzinho de ouro agora Ah não, pera aí Não, não, calma, calma, deixa esse lendário para o final Vamos abrir o baúzinho de ouro De ouro? Abre o de ouro Depois vamos usar umas 3 gemas para abrir aquele outro que falta 227 de ouro 8 barris de esqueletos 8 esqueletos 18 goblins lanceiros 4 goblins com dart Beleza Agora o baú da coroa Coroa? Vamos ver, o da coroa sempre vem coisinha boa É Última vez que eu abri e não gravei saiu uma lendária que é o Mago Elétrico É 2 gemas 2 gemas 2 gemas Beleza 19 morteiros 23 canhões 27 barris de esqueletos A última 7 mosqueteiras Beleza Abre aquele baúzinho de prata ali com as 3 gemas mesmo Não faz mal Vamos ver o que a gente tem 60 de ouro 1 colator de alixir E 11 barris de esqueletos Vamos ver o barril de esqueletos Vai na parte do clã ali Eu vou mostrar para o pessoal Pessoal Opa A gente fez o clã do canal Por enquanto é só a gente A gente vai convidando o pessoal À medida que o pessoal vai vindo Procure em RetroGamesBR Ou o link está na descrição Se você quiser entrar Agora vamos ver o que a gente tem lá nas missões Missões Nas espadinhas Aí lá nas missões Isso aí Vamos ver Tem o baú grátis Não Só o lendário Pera aí Tem uma recompensa aqui Por abrir baús Não dá para abrir Ah tem que abrir o baú lendário primeiro Então Vamos lá ver Qual é o lendário Vamos ver qual é o lendário Que a gente vai Pegar Mineiro 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 Calma Calma Deixa girar Deixa girar Mago de gelo Ah bate aí Então a gente tem os três magos O mago normal O mago elétrico E o mago de gelo Beleza Cartinha nova Desbloqueada Já coleta a recompensa Bastante Já tem um baú gigante E a próxima recompensa Agora um baú grátis O meu filho De ter um baúzinho grátis Tomara que venha a dar Duvida Ó A valquíria Tá boa Só vai demorar Para upar a valquíria De novo São quatrocentos Onze bárbaros Vai jogar uma partida Sim Arruma teu deck lá então Mostra teu deck Tu vai botar o mago de gelo? Sim Então vai lá Não esquece O meu é o quatro Do Arthur Tu é o um? Sim Vai jogar com os três magos junto? Quem tu vai tirar? Não Vou botar no meu outro deck Ó o deck dois Vamos lá Ele entra no lugar de quem? Desce aqui Os bárbaros Então tá O Arthur vai jogar uma partida em dupla Agora para dar uma olhadinha Como eu dar? Vê como é que se sai Com o mago de gelo Nessa nova aquisição Aquisição Vamos lá Vai jogar junto com o Derry Contra o Tito E o Stander Vasco O deckzinho do Arthur Tem o espelho Tem a fornalha Tem a x-besta Tem o mago de gelos Morceguinho Balango Bastante construção Os parceirinhos Ele tá dando uma força Ele com a bruxa Eles tem o executor Tem o cavaleirinho nível 10 Do nosso parceiro Derry Eles também tem o mago de gelo Então eu vou mandar o meu agora É bom que o mago de gelo É só três de elixir Ele não dá muito dano Mas é bom que ele retarda o ataque Pelo menos Fica mais lentinho Essa aí a parada Tá difícil Vai dar um stun Mas ficaram brabinho Também sabe Ganhando da gente Agora vamos ver se Tinha que tentar fazer algum dano Na torre deles Como é que é o nome dessa ladra Puxa Ladra? A bandida Não é ladrão A bandida Ela tem o pulo dela Que não dá pra acertar ela Não, ela corre rápido É o salto que ela faz Não dá pra acertar ela Já foi a primeira torrezinha do ator Vamos lá Derry Ajuda a gente É bom se esse ganhador fosse meu A morcegaiada se matando Vou botar em cima Na mago de gelo Em cima do outro mago de gelo É, mas ele não dá Que nem o mago elétrico Que dá um Só no ataque mesmo Ele podia ficar congelado O poder dele Pois é Igual o mago elétrico Ele cai e dá um raiozinho É, que nem uma de uma Vai dar uma paralisada A bandida lá e o leador Tá fazendo um estraguinho na torre Não botou alguém pra lá Essa tá difícil Nossa, que tronco Ele matou geral Nossa, duplinha do Tito E o Stundervosco Ele tá ralado Ah, esse tem muito poder de fogo Aquele executor mata Faz uma limpa também Na hora de matar Pum Ah, dois a zero pra eles Vou perder Sim Perdão Nossa, como é que aquele ali É o médico cavaleiro, né Sim Ele é complicado Ele tem um efeito igual Do mago elétrico Ele cai e faz o BUM Só que ele é mais forte Ele tem força física O mago elétrico faz o raiozinho É, não vai Não vai dar tempo De eles matar As torres Do rei de vocês Mas Essa não rendeu Agora é minha vez Você vai botar O teu deck também? Deixa eu dar uma olhada No meu deck Pra ver Eu não lembro Meu deck número 4 Bota pra abrir o bom Ah, calma Tem o lenhador Magalhéter Com gelo Morceguinho Não Apesar de eu gostar Do bloco de gelo Ainda não vou usar ele Vamos abrir o baú Que nem tu pediu Não tá pra abrir Vamos na partidinha Em dupla Tentar arrumar Pelo menos alguma coroa Pra começar A abrir mais um baú, né Nível 10 Arena da selva Eu vou jogar com os carteres 9 e 8 Quem é princesa? Contra o Ali Rajalv E o Biel Beleza Ah, mandou Como é que é o nome Daquele corredor Ela mandava A Alquíria Fazer a limpa A Alquíria Fez a limpa E Um aqui vai me ajudar Por cima Que é o balão Enquanto elas ficam Entertidas Com o balão Os meus de terra Vão atacando Ah, o balão Passou reto Beleza Tem Vai fazer Não, vai dar um daninho Vou botar o Mago Aqui atrás Uma retaguarda Vai ser esqueletinho Vou ter esqueletinho Deixa o meu Mago Que ganhar elixir Pra poder ver O que eu vou fazer O que ele vai mandar Eu vou mandar esses morceguinhos Só pra liberar elixir Mesmo Pra poder vir Uma carta boa Agora eu vou segurar Aqui E pá Eu gelei Tal neles Ah, meu nome foi pro saco Agora eu vou mandar A Arqueira Eu vou mandar o Mago Elétrico Em cima deles Aqui Pra dar uma paralisada A Princesa É isso A Princesa É que ela é uma arqueira Também Ela tira A flecha de fogo E ela tira mais E bem de longe Ela tira quatro Ó, esse salto Da bandida É aquela bandida Mesmo Vamos lá Vamos recuperando elixir Vai valquilha Eu preciso fazer Tentar fazer minha combinação Ainda bem que o milírio é fraco Eu preciso tentar fazer minha combinação De balão e gelo Que é o meu carro-chefe Não consegui fazer ainda Quando eu fui fazer Só usei o gelo Ou só usei o balão Agora eu vou tentar equilibrar os dois Agora vai começar Duplo elixir Dá pra fazer um estraguinho Esperar juntar já Deixar o que vier Seis Sete Foi Agora vamos poder usar Foi Gelinho Gelinho ali Pra garantir Uma ida tranquila Ele tem o Mineiro Então com certeza Ele vai destruir aquela nossa torre Então vamos tentar dar um dano Ah Usou o raio Vai tentar fazer um dano É isso Beleza Deixa eu carregar e ele chega Tu não sabe o nome desse cara É Tu sabe Vai criar juntos Tem que ter alguma utilidade Viu Vou botar os morceguinhos em cima desse ganhador Aqui Eu chamo de morceguinho Porque ele é bem pequenininho Beleza Vai demorar aqui ainda Pra juntar alguma coisa Jogou a x-besta ali Vai meter bronco Vou jogar o balão É assim que der O cravo O joelho O joelho no meio dos dois O que as duas torres ficam paradas Beleza Ah Esses morceguinhos Matam ligeiro Meu balão Vai, 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 vai Ah, droga Caralho Tá bom, tá bom Tá bom Mas é bom ou não tá? Mas tá bom Vai lá, vai lá Mineirinho Mineirinho vai pro saco agora Eu vou largar o corredor Vulando Que ele é muito rápido Aqui desse lado Uma força aérea do lado dele Agora era útil o gelo Mas não tá na vez do gelo ainda Vai, balão Balão Vai lá X-besta dele tá fazendo um estrago Beleza Minha chega o balão Ah, beleza Bate aí Três coroas Ah, bem Três coroas pro próximo baú Certo, pessoal E Pra continuar as gameplays Clash Royale O que o pessoal tem que fazer? Deixa os seus likes Se inscreve no canal Isso aí Procure o clã Do canal do RetroGamesBR No link na descrição Ou RetroGamesBR Separado Retro R maiúsculo Games com G maiúsculo BR com B maiúsculo É aberto Não tem restrição Des troféu Chega lá Até porque a gente Não tem ninguém ainda Quando tiver A lista cheia A gente começa a botar Alguma restrição, certo? Muito obrigado Com a atenção, pessoal E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.